Salve, salve rapaziada, Faro na área pra trazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora de Rocket Leaguezinho de novo, de novo com o nosso queridíssimo Rocket League, vamos tá jogando hoje um 3v3, vamos nessa, estamos chegando na metade das partidas aí pra pegar nível né, competitivo, tenho jogado só nos vídeos mesmo, não tenho jogado fora de vídeo, não tenho jogado em live também, então vamos tentar manter aí o nosso nível bom, conseguimos ter resultado meio a meio né, um resultado foi ruim nos últimos vídeos, o outro foi bom, então vamos ver se aqui a gente consegue terminar com resultados bons pelo menos durante essa semana, bora que bora, já vai partilha. Vamos nessa galera, 3v3, não sabemos direito o que vai acontecer, estamos aqui com a outra skin, não foi a skin que deu sorte, digamos assim né, que foi a skin azul, a verde que deu sorte, paraônico, tapinha, mantendo ali o momento vivo, tentamos alguma coisa aqui, não conseguimos, o Jumbo tá vindo, boa Jumbo, sabia se ele tava off ou se ele tava vivo, ele tava vivo, veio o phase e benja, vamos ver o tapa que ele dá, ele tenta levar a bola pra lá, não consegue, o Jumbo também não, opa, olha o faraônico com esse tapa, na trave, a bola veio se oferecendo, o faraônico veio dar um tapa nervoso, mas acabamos velho, batendo forte e firme, com propriedade, mas a gente chutou na trave aí velho, infelizmente no travessão, a bola foi um pouquinho alta velho, pegar esse turbo aqui, vamos ver que esse cara faz aqui, hum, que eu não vou conseguir dar não, um turbo, apaziada vem pra disputa, o outro cara consegue cruzar essa bola, tirou, boa parceiro, tem que tomar cuidado, esses caras vão conseguir tirar de novo, eu tirei, tava tirando, o Jumbo acabou me travando, calma aí Jumbo, beleza, faraônico tira, tá tranquilo, vai vir pra travar, não conseguimos travar, vai pegar o turbo aqui, a gente vai tá na banheira velho, se essa bola vier pra banheira, ó, olha lá, dei um tapinha nele, foi o suficiente pra dar uma atrapalhada, o Jumbo vai tentar aqui cruzar, vem Jumbo, não conseguiu, hum, caramba, essa bola aqui, não veio do jeito que eu queria, o phase bem já conseguiu, faraônico com a travada, o gol tava aberto, tá, o gol tava aberto, se o faraó não trava, era a bola ali pros caras fazerem gol, mas, faraônico tava ali velho, esperto, conseguiu, manda bem, olha aí, ganhamos também aqui a disputa, ai, tapinha, 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 hum, tentei tirar de cantinho do cara, velho, se eu tiro do cara, eu saio na cara do gol, velho, sem goleiro, calma aí, pisse vascaína, sai fora, vamos lá, vai aqui pegar de novo o turbo, deixa os caras virem, meu Deus do céu, brother, achei que você ia errar, mas não errou não, eu achei que ele ia errar, mas ele não errou não, o Jumbo vai cruzar, essa bola vai vir aqui, essa bola é boa, ai, não, velho, o faraó veio na tentativa, braba ali de fazer uma jogadinha monstra, acabou que não deu certo, tira, faraó com a defesa épica, velho, a bola ainda tá perigosa, Jumbo tenta, não consegue, fez e benja, vai, fez e benja, faraônico, e já puxa contra-ataque, hein, hum, pena, o cara veio pra trombar, vai vir aqui, vai dar uma travadinha, opa, hum, tentei, velho, se eu pegava os caras desprevenidos com esse turbozinho no final, na trairagem, olha os caras vacilando, que isso, é gol, não entendi nada, mas foi a assistência do faraó que deu esse toque pro Jumbo, o Jumbo deu esse tapinha, e olha o que foi acontecendo, ó, todo mundo veio, é fake de tudo que é lá, meu Deus, é fake de todos os lados, e a galera errou tudo, velho, tá maluco, velho, tá maluco, tá maluco, tá maluco, velho, vamos vindo aqui, Muita calma nessa hora, velho, muita calma nessa hora, faraônico, consegue, ai, se essa bola passa pelo terceirac, se passa pelo mano ali, velho, era problema, viu, mas não passou, infelizmente, aqui a gente já consegue puxar, meu parceiro saiu do gol pra quê, meu parceiro? Meu parceiro saiu do gol, foi lá pegar turbo, a bola ainda tava bem viva, velho, era uma bola tranquila, a bola morreu literalmente no meio do gol rasteiro, é a bola mais fácil de defender de todas, né, meio do gol rasteiro, não tem desculpa pra você errar, e beleza, velho, o Jumbo não conseguiu aqui, vamos ver se o faraó consegue, Os caras vacilaram lá pra gente fazer um a zero, e a gente acabou vacilando também aqui pra acabar o empate, velho, olha o faraó, ai, 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 era uma tentativa ousada, o Jumbo vem, ele tenta, essa bola vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, olha o tapinha do faraó, ai, o cara tava lá, empurra ele, faraônico, hum, ele conseguiu esse tapa, olha o phase bend, já vai viajando, entregando de novo, meu Deus, faraônico veio, Ele teve que defender, vamos aqui, meu Deus, eu também caguei, meu Deus, phase bend, já, tocou, meu Deus, os caras mandaram a trave, que jogo horroroso, que jogo feio, agora a gente vai tirar, agora a gente vai tirar, calma, beleza, hum, tentei adivinhar onde a bola é, o cara não tá no gol de novo, phase bend, já, nossa, o Jumbo conseguiu defender, mano, o Jumbo foi monstro, calma, olha aí o faraônico conseguindo travar, a bola ficou e... Onde tá o outro cara, velho, o outro cara não aparece em lugar nenhum, mano, é só eu e o Jumbo que tá jogando, mano, olha aí o phase bend, já veio com tudo, a bola ficou, velho, eu consegui travar o primeiro chute, mas a bola sobrou, velho, dada pros caras no terceiro chute, e não teve o que fazer, vamos lá, faltando 48 segundos, é tudo ou nada, eu já vou correndo aqui, tá aí pra ataque, velho, a gente não pode tomar gol, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer um gol, então, velho, A situação não tá nada fácil, beleza, tapinha pro meio, os caras vieram, eles tão todos aí, olha aí o phase bend, já, velho, acertando uma bela defesa, 30 segundos, tem ninguém na defesa dos caras, se a gente conseguir trazer essa bola pro ataque, hum, já era, F, 3x1, F, F, F total, faltando 24 segundos, é bem difícil, mas eu não vou desistir não, velho, É bem difícil, mas falta 24 segundos, a galera tá pedindo pra desistir, eu não vou desistir, vamos nessa, rapaziada, vai que a gente acha um go away de kickoff, velho, tem que confiar, aí não, pô, aí tu não acerta nem a bola, velho, esse é o problema, os caras já desistem mesmo, tá ligado, aí é tenso, boa jumbo aí, ó, ajeitei pra você, já tira, a gente vem, na calma, o cara vem, bate, 10 segundos, o cara erraram tudo, beleza, vamos ver, É, não vai dar nem pra fazer um golzinho, né, ia ver se a gente fazia pelo menos o, 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 hum, o 3x2, os caras tão deixando a bola viva, hum, tentei chegar por baixo dela, pra levar, mas não teve como o 3x1, velho, entregamos, né, os caras entregaram a defesa aí, complicou, faltou, infelizmente, velho, essa semana vamos terminar aí com duas derrotas e uma vitória, Acontece, 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 dessa vez pelo menos a culpa não foi minha, se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like, lembra de comentar aqui embaixo e lembra de se inscrever no canal, tamo junto rapaziada, até a próxima